Olá docinhos, como estão? E estamos aqui para mais um vídeo de Little Inferno, a Tomorrow Corporation. Olha aqui, eu tenho três saves, eu vou usar esse terceiro save aqui, que é 2 horas e 44 minutos, que é o save onde eu guardei o cupom de abraço. Tá, eu deixei todos os mesmos saves, esse daqui eu já cheguei aqui no negócio. Meu telefone ainda tá meio bugado, mas acho que dá pra jogar. Bora lá, vamos conversar com a moça. Olá, bem-vindo a Tomorrow Corporation... Desculpa. Olá, bem-vindo a Tomorrow Corporation. Qual o ramo ao indesejado? 1. Mais informações fascinantes sobre a Tomorrow Corporation? 2. Reclamações e processos em relação à lareira de entretenimento Little Inferno? 3. Falar com os nossos atendentes? Bora ouvir cada uma, cada uma por vez. Boa tarde, Tomorrow Corporation. O futuro, amanhã. Também está no nosso site. Por favor, visite. Tem uma reclamação, minha casa pegou fogo. Sim, obrigada. O senhor deve estar providenciando 1. O código alfanumérico de garantia domiciliar do seu produto 2. Seu código pessoal de validação de confirmação de identificação de cliente com 16 dígitos 3. O certificado de autenticidade Little Inferno que você recebeu junto com o produto 3. Você deve estar nos enviando um fax com essas informações. O número está no nosso site. Não tenho fax. Acho que ninguém tem. Fora isso, minha casa pegou fogo. Sim, vou estar esperando o seu fax. Obrigada. Se dane, tá. Gostaria de falar com o atendente, por favor. 0, 0, 0. Será que a senhorita nem se vai falar com ela? Porque eu tenho o cupom de abraço. Sim, aguarde um instante. Olá. Como posso ajudá-lo? O que você está escrevendo? Esta conversa poderá ser gravada para fins de avaliação e controle de qualidade. Parece que você está escrevendo mais palavras do que estamos falando. Sim, estou escrevendo um romance na outra janela. A cada pequena pausa. Entre cada palavra. Você é incrivelmente versátil. Sim, obrigada. Sobre o que é o seu livro? Sim, meu romance é bombástico. Um mistério. Um romance. Um amor proibido. Um assassinato. Um coração em chamas. É praticamente uma autobiografia. Quer dizer, autobiografia. Qual é o título do seu livro? Sim, o livro se chama Chaminé sobre Burnington. É uma continuação mencionante do meu último livro. O Segredo Terrível. Ah, foi ela que fez o livro. E pior que estava escrito um negócio que tinham três livros. Então esse é o terceiro. Qual é o Segredo Terrível? Sim, é terrível. Como posso ajudá-lo? Posso usar o elevador? Olá, obrigado pelo seu pedido. Mas o uso do elevador é voltado apenas para funcionários autorizados da Tomorrow Corporation. Posso ir ao banheiro? Sim, para ir à toaleta é só usar o elevador. Tudo bem, obrigado. Sim, obrigado por entrar em contato com a Tomorrow Corporation. Lembre-se. O futuro, amanhã. Tá, valeu, moça. Valeu, trouxa. Tá, esse é o Seve que dá o cupom de abraço. Então talvez dê para eu dar um abraço nela. Senhorita Ney, será que eu posso abraçar? Olha! Um projeto do brinquedinho que solta fogo. E eu não posso entrar em nenhuma porta. Tá, a bicicleta. Olha, o robozinho. Olha, é a senhorita Ney. Senhorita Ney. Peraí, agora deixa eu voltar aqui. Menu. Eu quero ver no Save. Pera um pouco aí. Eu vou ver no Save onde não tem o cupom... Deixa eu ver nesse Save aqui primeiro. Pronto, eu voltei aqui. Eu vou falar com ele. Esse é o Save que não tem o cupom de abraço. Ah, bem-vindo. Oh, parece tão frio lá fora. Ah, você é? Ah, sim. Eu sou o Senhorita Ney. Bem-vindo. Você se divertiu? Eu disse que meu telefone tá bugando. Ele tá coisando sozinho algumas vezes. Quem inventou a lareira ali no inferno? Ah, sim. Eu criei esta empresa. Espero que ali no inferno tenha ele deixado bem quentinho. Minha casa pegou fogo. Sim. A Tomorrow Corporate já pede desculpas por ter qualquer... Por qualquer transtorno que possa ter causado. Você parece estar precisando de um abraço. Ah, você se lembra? Eu te mandei um cupom que valia um abraço grátis muito tempo atrás. Você trouxe? Não, eu queimei o cupom de um abraço grátis. Ai, ai. Você o queimou. Espero que tenha ele esquentado. Hum. Tá, agora vamos voltar para o próximo Save. Vamos voltar para o outro Save. Será que o Fê vai ficar do lugar onde eu parei? Esse daqui. Sim, fica onde eu parei. Deixa eu conversar com ela. Ai. Eu sou a Senhorita Nance. Bem-vindo. Você se divertiu? Quem inventou ali no inferno? Você é quem inventou ali no inferno? Sim, eu criei esta empresa. Espero que ali no inferno tenha deixado bem quentinho. Tá, tá, tá. Sim, tem o cupom de um abraço grátis bem aqui. Minha nossa. Aí está ele. Faz anos que não imprimimos mais desses. Prepare-se para chegar juntinho da Senhorita Nance. Hum. Ai. Ah. Eu não sei se isso foi assustador ou se foi fofo. Foi só um abraço. Tipo, ela ficou assim. Ah, um abracinho. Era para ser fofo. Mas é meio estranho, sabe? Ela tem uns pitão, né? Mas vamos lá. Está nevando há quanto tempo? Ah. Está nevando desde que posso me lembrar. Está cada vez mais frio. Cada dia é mais frio do que o anterior. Isso não pode durar para sempre. Oh. Mas é lindo, não é? O quê? O que não pode durar para sempre? Então eu vou parar por aqui porque, como eu já disse, meu telefone está bugando. Então mesmo que eu quisesse, eu não poderia editar o vídeo. E eu vou postar tudo de uma vez. Então, esse foi o vídeo. Peço que tenham gostado. E no próximo outro vídeo, a partir desse momento aqui, ver o que acontece, né? Bora lá.